Chama no piseiro, bandinha, vai! Reda pra cima! E ba-la-la-la-la-ica Ba-la-la-la-la-la-ica Ba-la-la-la-la-la-la-ica Oh, oh, oh E ba-la-la-la-la-la-ica Ba-la-la-la-la-la-ica Ba-la-la-la-la-la-la-ica Oh, oh, oh E a vizinha é gostosinha E na balada ela vira com as novinhas É a vizinha é gostosinha E na balada ela vira com a joia Boteco do Lele Paralê esse ladrão Jundinho play Ai papai Palalalalaika 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 Oh 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 Palalalalaika 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 Oh 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 É a vizinha Bem gostosinha E na balada ela vira com a joia É a vizinha Bem gostosinha E na balada ela vira com a joia Palalalalaika 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 Para a Rádio CD, papai!